E a Secretaria de Educação de Caratinga usou os canais oficiais da Prefeitura para falar sobre os prejuízos provocados pelo incêndio. Elaine Teixeira afirma que uma força-tarefa está empenhada para repor o que o fogo destruiu. Muito triste a notícia, mas temos que agradecer a Deus por não ter nenhuma vítima. Tivemos uma perda grande, mas uma perda de material. Está sendo feito todo o levantamento para a gente poder apurar o que realmente nós perdemos, quantidade, valores. Nós tínhamos lá dentro dois carros, dois veículos que faziam todo o transporte das nossas merendas. Esses veículos, eles têm seguro. Já acionamos, o corpo de bombeiros esteve presente no local, fazendo seus trabalhos, assim como a perícia da Polícia Civil, também fazendo seu trabalho para apurar os fatos e verificar o que realmente aconteceu. O que foi a causa desse incêndio. A gente destruiu praticamente todo o nosso amostra de fato. Vale a pena ressaltar que toda a equipe administrativa da educação está trabalhando nesse momento, fazendo todos os levantamentos necessários de todo o prejuízo dos bens, tanto pedagógico quanto das merendas. Estamos trabalhando para o mais rápido possível repor todos os materiais e merendas, não deixar faltar nada para nossas crianças. Nesse momento, estamos fazendo uma força-tarefa para não deixar faltar nenhum tipo de material ou alimento para as nossas crianças. Nesse momento, estamos fazendo uma força-tarefa para não deixar faltar nenhum tipo de material.